É com maior satisfação que vos dou a todos as boas-vindas, em nome do Governo Português, a esta primeira Conferência Mundial dos Ministros da Juventude, que é simultaneamente a primeira Conferência Mundial de Ministros que nos cabe organizar em Portugal e que coincide harmoniosamente no tempo com o Festival Mundial da Juventude, que reúne cerca de 7 mil jovens aqui bem perto, junto de nós. Olá, Juventude! Parabéns, Juventude! Porquê que eu estou a dar os parabéns à Juventude? Porque hoje, dia 12 de Agosto, comemora-se o Dia Internacional da Juventude. Eu estou aqui no Centro Desportivo Nacional do Jamor, que por acaso este ano faz 65 anos, num encontro que se destina justamente a celebrar este dia que se celebra, passa aqui a redundância, há 20 anos, portanto há 20 anos que existe o Dia Internacional da Juventude. Mas primeiro, uma história que justifica a minha presença e a do Maluco Beleza neste encontro. 1998, este que vos fala, esteve num Festival da Juventude da Caparica. Um festival inserido numa Conferência Internacional de Ministros da Juventude, que deliberou, a 12 de Agosto, uma declaração, houve uma declaração que foi assinada e a partir do ano seguinte, 1999, passou a comemorar-se o Dia Internacional da Juventude. Isto tudo para vos dizer que há 21 anos, em 1998, este que vos fala, deu início a esse Festival que vos falava da Caparica com um salto de bungee jumping. Eu já fui jovem, eu já saltei de bungee jumping. Querem provas? Aqui está a prova. E agora, na costa da Caparica, um homem a 60 metros de altura, 22 andares, têm um recado para todos. Vão estar aqui 6 mil jovens, de todo o mundo, dos 5 continentes. 6 mil jovens, mas que representam muitos mais. Hoje, esta noite, vamos celebrar o futuro, juntos, em direto, à beira do novo milénio. Vamos todos juntos, por um mundo melhor, à beira do novo milénio, sem medo, preparados para qualquer desafio. Bom dia, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. A festa vai começar! A festa vai começar! Pronto, isto foi uma coisa que aconteceu e que, felizmente, não voltou a acontecer para mim. Nunca mais saltei de bungee jumping. Mas, justifica a presença do Maluco Beleza aqui, e a minha presença aqui também, onde a equipa está a fazer, ou esteve a fazer, uma série de reportagens sobre os diferentes pontos de interesse e de experiências que aqui se desenrolaram durante este dia. 12 de Agosto de 2019, Dia Internacional da Juventude, 20 anos. E eu que queria tanto fazer Erasmus, vim ter ao sítio certo, com a pessoa certa. A Raquel está aqui comigo e vai-me explicar se eu ainda posso ou não fazer Erasmus. Olá, quantos anos é que tens? 25. Ainda podes, é até aos 30. Ai, que bom! Pode fazer voluntariado noutros países da Europa, durante curto espaço de tempo, por exemplo, duas semanas, até um ano, que é o máximo. O ideal é sempre um ano, que é para ser assim muito tempo. Claro, é para ser a experiência máxima, sim. Raquel, o que é que está a acontecer aqui? Temos aqui voluntários de vários países, aqui neste espaço estão a fazer pinturas sobre a Europa. Escolhes um país e eles desenham-te na cara. Ai, eu vou querer isso, eu quero muito isso. Diz-me uma coisa, relativamente a Erasmus e a jovens, há muita procura. Sim, há muita procura, felizmente, sim. Bem mais do que há alguns anos atrás, com certeza. Sim, há muitos jovens que querem ir para fora. E hoje, aqui no Dia Internacional da Juventude, já têm aparecido jovens com dúvidas? Sim, só que aqui são mais novos, normalmente é a partir dos 18, portanto. Mas ainda têm tempo para ir pensando sobre isso. Mas é bom para irem pensando e projetando. Vocês dão algum apoio nesse sentido? Sim, o projeto é todo financiado, podem fazer voluntariado noutros países, totalmente financiado, não têm nenhuma despesa. Desde viagem, alojamento, alimentação, tudo. Pena ser só até aos 30 anos, que nós queremos todos ir. É uma grande chatice. Mas eu ainda posso. Vamos lá marcar isso, mas primeiro vamos fazer uma pintura. Pode ser? Obrigada, Raquel. Obrigada. Estamos agora no espaço sinotécnico deste Dia Internacional da Juventude e comigo tenho o agente principal, Paulo Quental. Olá, Paulo, tudo bem? Olá, bom dia. Então, o que é que se passa aqui? O que é que vocês estão a fazer? Qual é a vossa intervenção? Nestas atividades, a nível do desporto, e acho que é uma das funções da Polícia de Segurança Pública, virmos aqui mostrar aos jovens como é que é o nosso trabalho, como é que nós treinamos os nossos cães para as diferentes especialidades que o Grupo Operacional Sinotécnico da PSP tem. E é uma maneira de passar um dia diferente entre os jovens para eles terem conhecimento de tudo o que a Polícia de Segurança Pública faz e podemos apresentar também alguns projetos novos aos jovens. Até porque atuam também em escolas e é de extrema importância também passarem essa informação aos jovens nas escolas. Sim, é verdade. Nós também trabalhamos com jovens, com alunos de faixas etárias mais baixas, porque 80% das pessoas têm cães ou têm animais de estimação em casa. E é muito importante nós irmos às escolas, alertar as crianças que os animais não são brinquedos, que não devem apertar ou puxar as orelhas ou puxar a cauda, não devem tratar mal os animais. E com essas idades, quando eles estão às escolas, conseguem absorver tudo aquilo que nós vamos lá dizer. E é muito importante nós alertarmos a todas as pessoas que todos os cães têm que andar na via pública contra ela e as pessoas às vezes não o fazem, mas isso têm que fazer que é uma segurança para o próprio cão. Pode-se assustar e isso pode sair a correr e depois pode eventualmente se aleijar. E nós como polícia temos que dar um passo à frente e alertar os cidadãos. E aqui temos o nosso amigo, como é que se chama? Donatello. E o Donatello, de que forma é que é preciso treinar? Quanto tempo? Que tipo de exercícios fazem? O Donatello é um cão que tem precisamente dois anos, de uma raça potencialmente perigosa, um Rottweiler. E como é que nós fazemos o treino? Eu tenho duas maneiras para treinar o meu cão. Uma delas é através da ração. Em vez dele ter a ração disponível e ele come e não tem ligação nenhuma comigo, eu vou utilizar essa ração. Quando o Donatello faz alguma coisa que eu acho que é apropriado, eu recompenso aquela ação. Também, como os cães são descendentes de lobo, eu tenho o brinquedo dele, que nós chamamos churro, e o que é que acontece? Sempre que o Donatello faz uns exercícios que eu vejo que ele está a se abortar bem, eu no final brinco com ele. Ou seja, eu dou-lhe duas coisas boas. Se dou-lhe a ração e também dou-lhe o jogo e a brincadeira. Aquele reforço positivo que é preciso fazer para ele aprender. E o que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma ligação muito forte. O Donatello vai ser um cão equilibrado, feliz, e é o que nós pretendemos, um mundo melhor para os animais. E, por exemplo, acaba por ser importante também estarem aqui no Dia Internacional da Juventude, também para espalharem então essa mensagem, já que vamos estar aqui perante muitos jovens. Sim, é extremamente importante, porque, e já agora deixo uma alerta, que nós estamos na fase do verão em que muitas pessoas estão de férias e muitas pessoas adquirem animais de estimação, nomeadamente os cães, e depois quando vão de férias, uma coisa é muito importante, 70% das vezes abandonam os cães, e isso é mau. E nós devemos alertar, para nós termos a melhor coisa dos cães, devemos-os tratar bem, educá-los, ensiná-los, que é para eles fazerem de nós também pessoas melhores. E é isso que nós pretendemos. E os jovens temos que alertar para isso. Muito bem, obrigada, agente principal, Paulo Quental. Vamos seguir estas instruções à risca e vamos deixar aqui o nosso Donatello trabalhar. Estou aqui ao lado do Vítor Pataco, Presidente do IPDJ, Instituto Português de Desporto e Juventude. Vítor, de que forma é que este dia está a ser celebrado aqui em Portugal? Bom, o Instituto Português de Desporto e Juventude tem uma responsabilidade acrescida, o Governo Português e o Estado Português têm uma responsabilidade muito grande na celebração deste dia, porque Portugal foi protagonista na declaração internacional que determinou que o dia 12 de Agosto era o Dia Internacional da Juventude. E, portanto, como temos essa responsabilidade acrescida, disponibilizámos este espaço, que é um espaço lindíssimo, que é o Jamor, que é um espaço que tem cerca de 200 hectares, em que é possível fazer muitas coisas, muita atividade desportiva, e, portanto, nós aproveitamos este dia para fazer este cruzamento entre a juventude e a atividade desportiva, porque o próprio Instituto tem essas duas áreas de negócio e, portanto, é um dia em que vamos abrir as portas à população, à juventude, vêm jovens de todo o país, cerca de 600 jovens, que vão ter oportunidade de fazer prática desportiva numa ótica de educação não formal ou informal, porque este ano as próprias Nações Unidas determinaram que era a educação transformadora o tema para celebrar o Dia Internacional da Juventude. E é isso que estamos a fazer. Temos imensas atividades, atividades relacionadas com o teatro, com a dança, com a expressão dramática, com a atividade desportiva em si mesmo, e, portanto, é um dia em que nós aproveitamos também para celebrar ou para continuar a celebrar aquilo que são os 75 anos do Jamor ou do Estádio Nacional que celebra 75 anos e nós aproveitamos também esta celebração dos 75 anos do Estádio Nacional para alargar e dar a conhecer e, no fundo, assumir um compromisso renovado com as novas gerações de que este espaço vale a pena utilizar, porque ele é um palco também de cidadania, é um palco de experiências e de emoções. Nós, aliás, renovámos o nosso lema e, a partir deste ano, fizemos até um inquérito junto das pessoas, junto da população, de vários estratos e aquilo que resultou dessa consulta é que o Jamor é encarado como um espaço de emoções e o encontro de gerações. E, portanto, aquilo que nós vemos aqui com muita frequência são atletas olímpicos, por exemplo, a conviver com a população em geral e isso é uma coisa que orgulha todos aqueles que fazem a gestão do dia-a-dia aqui do Complexo Esportivo do Jamor ou do Centro Esportivo Nacional do Jamor e, portanto, aproveitamos para celebrar estes 75 anos com diferentes atividades e hoje abrimos as portas à juventude para celebrar o Dia Internacional da Juventude numa ótica de proporcionar experiências divertidas, simpáticas. Ao mesmo tempo, vamos também divulgar aquilo que são os resultados de um programa que é o Orçamento Participativo Jovem Portugal e, portanto, é um dia que vai ser bem passado que esperamos que venha muita gente sabemos que estamos em Agosto as pessoas estão de férias mas penso que vai ser um dia simpático para todos aqueles que vão cá participar. Eu não resisto. Este ano que moram-se os 20 anos dos Dias Internacionais da Juventude há 20 anos o Vítor era jovem era jovem. Eu sou jovem ainda hoje mas há 20 anos era um bocadinho mais jovem. E como é que era o Vítor de há 20 anos? Mas o Vítor de há 20 anos já estava no mercado de trabalho mas fez também um percurso associativo fundei um clube em Pombal tive sempre uma participação ativa nas associações, nomeadamente de estudantes tanto no secundário como na universidade mas não fiz bandidjumping como alguns fizeram que eu vi um vídeo toda a gente viu o vídeo Todos viram o vídeo do Rui Unas há 20 anos É lamentável e portanto Tenho uma hernia à conta disso Não tivesse a coragem nem de fazer bandidjumping nem de me atirar de um avião que é uma coisa que toda a gente gosta de fazer mas eu não tivesse a coragem mas ainda posso ter um dia destes Muito obrigado e feliz Dia Internacional da Juventude é o nosso dia também Obrigado Eu estou aqui com o André Neres que me vai explicar como é que eu vou subir esta parede podemos dizer assim? Sim, uma parede, exatamente Primeiro André explica-me quem é que tu és Eu sou o André Olá escalo há cerca de 19 anos sou atleta profissional basicamente sou escalador Portanto tu fazes isto muito facilmente Esta parede sim especificamente sim Que cuidados é que eu preciso ter? O que é que tu me fizeste aqui à volta? Basicamente temos o arneias e um capacete que são os equipamentos de proteção individual básicos da escalada tu não precisas ter grandes cuidados porque como não tens conhecimento isto está montado para que tu possas fazer em segurança e da tua parte o que é esperado é que escales de forma mais intuitiva possível e que te divirtas e que desfrutes e que não tenhas medo E de que forma é que isto pode ser de certa forma pedagógico e educativo para a juventude já que estamos aqui a celebrar o dia da juventude? É extremamente a escalada em si é uma atividade que é muito intuitiva muito instintiva digamos desde pequeninos quando temos o instinto básico de subir às coisas uma árvore uma cadeira em casa e isso é ótimo para a coordenação motora e não sei explicar esse fenómeno mas basicamente é engaging chega e tu ficas agarrado entre aspas a esse desafio e a escalada é assim tem essa essa particularidade mais a componente psicológica da altura porque as pessoas normalmente há muitas que até têm muito jeito muita destreza mas depois sentem-se condicionadas um bocadinho e essa batalha psicológica é gira de enfrentamento e tens privado com vários jovens como é que tem sido a adesão deles aqui à escalada? Nós fazemos estas atividades regularmente aqui desta altura vimos do verão e no verão temos a parte por exemplo do dia da criança e o final das aulas em que temos sempre várias semanas de atividades e temos muitas centenas de miúdos normalmente por dia nestas nossas atividades nós não fazemos só aqui fazemos também em vários sítios e é sempre uma das atrações digamos de todos os eventos com mais adesão a escalada e o slide sempre E onde é que as pessoas podem procurar se quiserem fazer? Nós temos este equipamento aqui no Jamor e esta parede está aberta aos sábados à tarde e aos domingos de manhã com enquadramento técnico qualquer pessoa pode vir experimentar e escalar a borla temos também outra parede no Vale do Silêncio nos Olivais no Parque do Vale do Silêncio que também tem mesmo enquadramento técnico e é o dia todo no Monsanto também no Parque na Mata de São Domingos tem uma torre escalada que também tem técnicos ao fim de semana durante a semana temos um pavilhão no Casal Vestoso em Lisboa que também temos a partir das 6 horas até às 11 da noite todos os dias uma sala de bolo onde se pode praticar que é indoor pode seja a chover seja a fazer sol é igual Portanto, paredes não faltam mas agora é a minha vez Ok Obrigada André e seja o que for Invertemos os papéis e é o Jorge Pina que me vai entrevistar a verdade é mesmo é esta, não é Jorge? Não, não, não eu vou ser o entrevistado e ela vai-me entrevistar É porque eu não consigo tirar as louvas e eu quero estar com isto porque eu vou treinar ainda hoje mas agora antes disso quero falar contigo porque tu és o embaixador do PNED e eu queria perceber o que é o PNED O PNED é o Plano Nacional de Ética no Desporto que tenta ou faz o máximo para promover as éticas e os valores aos jovens não só aos jovens a todos porque o desporto é valores o desporto é ética e o desporto para mim e para os embaixadores sem a ética não tem valor e é isso que nós queremos Qual a importância que tem para ti este Dia Internacional da Juventude e estar aqui hoje? Para mim é muito importante porque os jovens são o futuro do país e o futuro do mundo e é a estes jovens que nós queremos passar aquilo que o PNED faz que são os valores que é mais importante do que o desporto e o desporto é o caminho para chegarmos lá e para mim eu também fui um jovem e não tive a oportunidade de ter o PNED para me dar esses valores mas ainda os consegui agarrar e isto é poder passar esses valores a estes jovens e a todos costumamos no PNED ir às escolas a prisões sempre para dar estes valores Exatamente e relativamente àquilo que está a acontecer agora estão em preparação ainda o que é que está a acontecer aqui atrás de nós? Atrás de nós são os jovens que estão a fazer boxe que foi a modalidade que eu cresci com ela apesar de agora estar noutra modalidade mas hoje é um dia que muita gente pode vir experimentar o boxe e eu acho que há muitas atividades neste dia para além do boxe aqui no Jamor E para mim que nunca fiz isto e que quero muito experimentar que dicas é que tu me dás assim para uma iniciante? Para uma iniciante é bora lá se tiveres força e quereres força mas eu acho que a maior parte da força não é visível é interior porque é no interior que a gente vai buscar tudo na vida é o interior que nos consegue dar a coragem a emoção a experiência as coisas boas e mais e se tu tiveres um bom interior vais conseguir ser campeã Então vamos lá dás-me um treininho? Eu acho que sim eu estou cá para te ensinar e para partilhar Então bora lá equipa Bora lá equipa vamos a isto Ora muito bem tenho aqui uma jovem que tem a idade do Dia Internacional da Juventude 20 anos tu tens 20 anos Ábia Ábia Dias 20 anos Ábia queres falar de um projeto que tu estás envolvida em que tu estás envolvida de cariz social Sim, claro neste momento estou envolvida num projeto da Câmara de Horas que se chama Tempo Jovem que serve basicamente para iniciar os jovens no mercado de trabalho com trabalhos não oficiais maioritariamente atividades sociais com crianças idosos e adultos e jovens também principalmente E que tipo de atividades é que vocês fazem? No meu núcleo onde eu estou situada agora estou no Centro Jovem de Cana Xide nós fazemos trabalhos sociais com crianças por exemplo estamos a educá-los agora sobre o ambiente e estamos a fazer trabalhos por exemplo temos várias latas de Coca-Cola que eles bebem no espaço e fazemos por exemplo trabalhos manuais com aquilo fizemos um mini-robô fazemos cofrinhos para eles guardarem dinheiro em casa trabalhos assim manuais com uma parte educativa Tens 20 aninhos presumo que estejas a estudar como é que tu consegues conciliar a tua vida de estudante com esse trabalho social? Uma coisa maravilhosa deste projeto é que nos permite montarmos o nosso horário conforme a nossa vida pessoal então se eu estudo de manhã posso fazer algumas horas à tarde eu posso fazer de 3 a 6 horas por dia e depois eu vou montando o meu horário e consuelmente vou montando o meu salário também E o que é que tu recolhes dessa experiência? Há quanto tempo é que fazes? Há 2 anos Há 2 anos? Ou tu tinhas 18? Quanto começaste? O que é que tu recolhes da experiência? O que eles me dão maioritariamente é uma experiência de vida brilhante porque nos permitem vivenciar experiências com pessoas de várias situações diferentes com idosos com jovens de bairros sociais de bairros mais com condições melhores e diferentes com jovens Tudo misturado e junto? Tudo junto e misturado Olha, eu agora vou propor que nos misturemos a estas pessoas todas À dança Pelo citaque não dá para perceber mas tu és brasileira Portanto, é a prova está aqui a prova que nem todos os brasileiros sabem Por favor, não me peçam Está ali o cifrão está ali o cifrão está ali o cifrão para esta gente a dançar Vamos tentar? Vamos, vamos Vamos lá Vai acontecer Vamos, vamos, vamos No vamos Vamos Japonês, 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 japonês. Não sei fazer isso, tá bem, é fácil. Estou a correr mal, estou a correr muito mal. Deixa! Já aqui estou com o cifrão, acho eu já recuperado esta aula. Como é que foi esta aula de dança? Olha, foi uma aula muito interessante, especialmente porque nós no final da aula, além da coreografia que nós passámos, eu puxei por alguns dos miúdos para poder fazer um freestyle e cada um trouxe um bocadinho da sua energia e da sua cultura para dentro da roda e isso resultou muito bem aqui com eles. Eu acho que... E é um bocadinho isso. Eu acho que nós temos que trazer um bocadinho de dança dentro de nós e depois temos que ir puxar para aquilo que eles têm. E eles têm muita coisa que nos podem dar e que nos podem mostrar. E acho que foi o que aconteceu hoje. Temos aqui muitos talentos, então. Não, sem dúvida que temos muitos talentos. Eu acho que Portugal, em termos de dança, é muito forte. Nós temos muito feeling dentro de nós. E hoje foi demonstrado isso. E tu, que és uma pessoa que trabalha muito com jovens, qual é a diferença que tu achas que é fulcral em trabalhar com jovens ou com pessoas de outra idade? Olha, os jovens têm uma capacidade de aprendizagem muito superior aos adultos. Ou seja, eles parecem... Eu costumo dizer que eles parecem esponjas a absorver tudo aquilo que a gente lhes ensina. São rapazes e raparigas que estão sempre predispostos a aprender e a querer aprender e com uma atenção fora do comum. E isso torna com que trabalhar com jovens seja mais fácil. Porque assim que tu explicas, eles já aprenderam o passo. Tu já podes adiantar um bocadinho mais, podes adiantar mais um bocadinho. E podes estar sempre a evoluir. E essa é a grande vantagem de trabalhar com jovens. É que eles têm uma capacidade de aprendizagem muito maior que nós. Exatamente. Por estarem mais treinados, não é? Porque andam na escola e estão a treinar todos os dias a aprender coisas. E isso faz com que o cérebro deles ressine mais rápido, o corpo também. E faz com que eles aprendam tudo o que a gente consiga explicar. Não sei se reparaste, mas tinhas três alunos, alunos, alunos que o Rui também participou, muito empenhados na tua aula. Achas que há algum potencial? Eu acho que toda a gente com esforço e gosto tem potencial para a dança. Isso é o mesmo que dizer que nós não temos jeitinho nenhum. Não, não, não. De todo, de todo. Imagina, eu comecei a dançar aos 16 anos e era jogador de futebol. Eu, a primeira vez que entrei numa sala de aulas, eu tinha sapatos de futebol, meias de futebol e calção de futebol. E eles iam para a direita e eu ia para a esquerda. Isto aos meus 16 anos. Ou seja, mas eu gostava muito de dançar e queria muito aprender. Então, eu acho que hoje em dia posso-me considerar um bailarino bastante razoável. E isto foi graças ao meu empenho. Por isso, qualquer pessoa, a qualquer idade, se se empenhar, consegue dançar. Tu tens bailarinos de, imagina, de danças de salão e de outros estilos com 70, 80, 90 anos e que são muito bons e competem. Por isso, não há idade para dançar. Então, é assim, eu vou-te confessar, Cifrão. Eu venci dois concursos de dança. Aqueles concursos, assim, da Juntada de Freguesia, pequeninos, que não interessam a ninguém. Mas que destino de dança. Hip-hop. Ainda não devia ter dito isto, não é? Devia ter inventado outro, não é? Qual era o teu grupo? Não vamos falar... Já foi há muitos anos, Cifrão. Mas tu, nesse caso, significa que ainda há possivel... Ou seja, já não danço para aí há sete anos. Ainda há a possibilidade de eu vir a ser um Cifrão, não é? Um feminino. Claro que há. Vamos a isso. Ah, tu queres começar a aprender? Não, vamos começar já. Vamos já fazer uns passos. Ok, o que é que tu aprendeste? Sei lá, eu já fui há tantos anos. Aprendas com o Step Touch? Este é fácil. Ok. É fácil, é uma, é uma. Este é fácil. Aprendas com a onda? Sim, mais ou menos. Mais ou menos. É mais com pés, mais com pés. Mais com pés. Então aprendas três? Exato, exato. E tens o Michael, para mais uma, este aqui. Ah, tu estás a dificultar muito a minha vida. Vai, espera, aqui também não é fácil, não é? Pois, estamos na terra. O problema é do piso. Fazemos este. Ah, vou lá. Acabámos em bom. Ok. Está cá, Zingo? Está mais ou menos. Claro que o Gil Teatro também tinha que estar no Dia Internacional da Juventude. Olá, Ricardo. Olá, tudo bem? Então, o que é que vocês estão aqui a fazer? Conta-me tudo. Primeiro, quem é o Gil Teatro? A Gil Teatro? Bem, a Associação Gil Teatro é a associação que está assediada em Alcochete, em Setúbal. Pronto. O que é que nós temos? Nós temos de tudo um pouco. Das artes circenses, ao teatro, até aos papagaios. Nos papagaios, nós incidimos um pouco mais sobre os papagaios estáticos, gigantes. Nós temos uma raia gigante, conhecida pela Europa inteira. Em relação ao malabarismo, temos massas, temos bolas, temos arcos. Em relação às artes circenses, assim, falando mais abertamente, também temos os pós, os swings, que depois, mais tarde, podemos demonstrar um pouco. Em relação ao teatro, estamos sempre com um projeto, andamos sempre por aí e tentamos dinamizar ao máximo o teatro. Isto acaba por ser aqui uma forma educativa, mas diferente, não é? Portanto, mais de artes performativas, espetáculo. Como é que tu achas, qual é a importância também que os jovens tenham esse tipo de ensinamento? Sim, é muito importante. Aliás, eu dou sempre o exemplo aos meus jovens. Eu tenho um grupo, vá, por assim dizer, sou ensinador de teatro e aquilo que acontece é exatamente isso. Que é, eu digo, vocês estão aqui, vocês recebem esta formação, por assim dizer, vocês recebem este apoio e o que é que vai acontecer? A vossa vida vai melhorar no aspecto em que vão ter mais à vontade a falar, os vossos trabalhos na escola, as vossas apresentações orais, tudo o que seja, vai dar uma à vontade maior, que para a vida lá fora acho que é importantíssimo. E vocês têm tido muita adesão? Sim, alguma, sim. Tentamos sempre recrutar, ano após ano, recrutamos sempre, sempre, sempre jovens, andamos sempre à procura de quem tem interesse, pelas artes circenses, pelos papagais ou pelo teatro. E onde é que vos podem encontrar? Isso é importante, as pessoas que queiram, jovens que queiram fazer parte deste núcleo? Podem-nos encontrar em Alquexete, na casa do povo de Alquexete, é onde nós estamos sediados. Temos lá um auditório, é onde nós temos o nosso material, é onde nós treinamos, é onde nós ensaiamos, é onde fazemos praticamente tudo. Ricardo, eu quero que tu me ensines a fazer qualquer coisa. Eu ensino-te a fazer o que tu quiseres, bolas, vamos? Vamos às bolas. Ok, pronto, aquilo que basicamente tem que acontecer é, nós começamos com duas, apenas, e tentamos que aconteça um X, de uma mão para a outra, quando a outra vai no ar, exato, ok? Como se fosse um tempo, tá, tá. Deixa-me tentar, eu acho que com duas consigo, com três é que já não. Podemos tentar com duas então, vai. Também consigo com duas, se não era um bocado estranho. Então, olha. É mais ou menos isso, vamos tentar que o passo da segunda mão seja mais alto. Da segunda? Exato. Então, pera. Da segunda mão, sim. Da segunda, como é que eu sei qual é a primeira? Primeira, segunda. Não, esta é a primeira. Sim. Mais alto. Exato, ok? A altura dos olhos, tentamos mais ou menos, a altura dos olhos, a altura da testa, por aí. Ah, tá, tá. Próximo, próximo. Podemos ensinar também aqui, os pós, ou os swings. Isto como é que se chama? Swings? Sim, swings ou pós. Ah, pois. Isto é muito, eu acho que isto precisa de muito mais prática, muito mais técnica. É, é, se calhar sim, se calhar sim. Vou tentar então. Tens alguma dica para me dar? Ah, sim. Primeiro começa assim, só. Lateral, ok? Toma, toma, segura-te agora. Vou dar tudo. Sim, não, não. Se estivesse a dar tudo, tinhas que estar também a usar este. Isso, isso. E agora? Agora é assim? É isso, é isso, está quase lá, está quase lá, está ótimo. Obrigada Ricardo, acho que foi lá, com prática consigo, não é? Sim, 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 com muito treino, com muito treino, acho que chega lá. Obrigada Ricardo, e até já. Até já. Ok, estou aqui ao lado da Marta, a Marta tem na mão o quê? O cartão jovem. O cartão, ah, espera aí que ela faz isto de uma forma muito profissional. O cartão jovem. Muito bem, Marta, estás aqui nesta banca da móvel jovem, diz, OMG, andavas mesmo a dormir? Esta é a mensagem. Exatamente, claro. Há muita gente que ainda está a dormir em relação ao cartão jovem? Há muita gente, se bem que já somos cerca de 170 mil utilizadores do cartão jovem só em Portugal, existem 50 mil vantagens por toda a Europa, 5 mil delas aqui em Portugal, portanto, se não sabes mesmo sobre o que é que é o cartão jovem, quais é que são as vantagens, estás mesmo a perder, estás mesmo a dormir. Deixa-me ver o cartãozinho, isto é o teu cartão, há quanto tempo é que tens o cartão? Bom, chegou-me o meu aniversário, antes tinha o cartão mesmo do cartão jovem, da móvel jovem, que é a entidade gestora que há em Portugal e, entretanto, chegou-me a casa, o meu cartão bancário, porque eu faço parte da Caixa Geral de Depósitos, que tem todas as vantagens, é o meu cartão bancário e ainda me dá vantagens em termos de movimentação da conta dentro de Portugal, nos 36 países em que o cartão jovem funciona e tem seguro também de viagem, portanto, tem todas as vantagens para os jovens que querem viajar pela Europa, que querem ter acesso à cultura, ao entretenimento, alojamento, preços super acessíveis, mobilidade ecológica, que todos nós sabemos o quão barato é um bilhete de avião e nós, jovens, que nos preocupamos principalmente com o ambiente, queremos ter outros tipos de alternativas e o cartão jovem dá-nos isso. Marta, eu tenho muita pena de eu já não ser jovem e não poder ter um cartão igual a esses. Qual foi a última vez que usaste o cartão? Foi há dois dias, há dois dias. Fui ao Norte, fiz a minha família e foi só apresentar o cartão, a Rede Express, é parceira e a CP também, e foi só lá chegar, dizer que tenho cartão jovem e tive logo desconto no meu bilhete. Já não sou jovem, eu já não sou jovem. Muito obrigado, Marta. Beijinho. Eu sou um ser abençoado. Vejam só quem é que eu tenho aqui comigo. A Adriana está aqui para falar um bocadinho comigo sobre a aresta. rebelde. Temos também aqui a Humanarte, são duas associações e a Adriana vai-me falar um bocadinho do que é que estamos aqui a fazer. Ora, nós somos uma associação de jovens, somos ex e atuais alunos da Escola Gini de Estal Machado e nós formámos esta associação um ano passado com o propósito de desenvolver novos projetos, também pessoais e em grupo e de chegar a novas dinâmicas e a novas técnicas. Fala-nos um bocadinho do que é que tu tens vestida e porquê é que estás assim vestida? É assim, isto nós chamamos de pano e isto veio um bocadinho da técnica de Serpentine. Agora que eu estou assim a olhar, eu fiz muito pano aqui. Tenho muito pano. É pano em excesso até. É assim, isto é um projeto que nós desenvolvemos, é um bocadinho pela dança e pela técnica do Serpentine, mas à nossa maneira. Já desenvolvemos vários projetos de palco, várias peças de palco com ele e algo que tem tido muita saída, que é visualmente muito bonito. E calor? Calor também, que o vento também não ajuda nada. O vento então é um atrapalho. Mas é que para além disto tudo, vocês ainda conseguem fazer magia e conseguiram pôr-nos assim pequeninas, não é? Porque nós de repente, nós somos muito altas, as pessoas não conseguem perceber lá em casa, mas nós somos muito altas e agora estamos assim pequeninas. E esta malta que está aqui atrás, o que é que está a fazer? Nós, nós estamos a fazer gigantes em andas. Gigantes em andas? Isso é muito difícil? Leva alguns anos, anos, meses de treino e o objetivo principal é não cair. E acham que eu sou rapariga para fazer uma coisa dessas? Sim, claro. Vamos lá treinar isso? Vamos. Pois, vamos. Vamos treinar, eu não sei se depois desta reportagem vou continuar cá, mas vamos tentar que isso aconteça. Muito obrigada. Jovem com o telemóvel na mão. Não tens vergonha, rapaz, então. O que estás a fazer com o telemóvel na mão? No meu telemóvel eu tenho o cartão jovem. O cartão jovem tem 33 anos, mas tem encontrado formas de se renovar. É uma espécie de lena d'água que foi famosa num determinado momento, que desapareceu e que voltou a aparecer. E, portanto, neste momento existe uma aplicação do cartão jovem que os 170 mil utilizadores em Portugal conseguem descarregar e utilizar para ver todas as vantagens que o cartão jovem lhes oferece. Tu tens o teu cartão jovem? Tenho o meu cartão jovem. Onde é que ele está? Ele não está aqui. Ele está em minha casa porque eu posso trazer no meu telemóvel. O teu cartão jovem está aqui? O meu cartão jovem está aqui e eu consigo utilizá-lo a partir da aplicação. Para além disso, é um cartão jovem diferente, é um cartão jovem municipal, porque os municípios podem também associar-se ao cartão jovem e, portanto, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tem o seu próprio cartão jovem, que é o cartão jovem que eu tenho e que me oferece também vantagens e descontos em Vila Nova de Gaia, em transportes, em cultura, em educação, numa data de serviços. Última vez que utilizaste o cartão jovem? Última vez que utilizei o cartão jovem em pousadas da juventude. Onde? Onde e com quem? Lisboa. E com quem? Sozinho. Muito bem. Toma lá cinco. Obrigado. Tem aqui comigo a Alexandra, que é Presidente do Conselho Nacional da Juventude. E eu tenho aqui à minha frente um tapete muito giro, que é uma coisa que nós vamos já jogar. O que é que vocês estão aqui a fazer? Explica-me lá. Então, nós temos aqui o jogo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estamos a promover, como sabem hoje o dia está dedicado à educação transformadora e nós decidimos trazer a educação não formal e por isso trouxemos aqui este jogo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e podemos jogar, aprender um bocadinho mais sobre os objetivos. A ideia também é os próprios jovens que participam nesta atividade poderem também eles passar a ter comportamentos que respeitem mais os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que se tornem mais sustentáveis, aprender que, por exemplo, um ducho é mais sustentável que um banho e temos também aqui umas atividades que estamos a fazer com a nossa Bolsa de Educação Não Formal, a Bolsa de Formadoras e Formadoras e a ideia é eles também saberem qual é que é a diferença da educação não formal, a educação informal e pronto. E tem sido fácil perceber, ou melhor, explicar-lhes a diferença e eles identificarem essa diferença da educação formal e da educação não formal? Eu acho que não estão muito habituados a ter atividades de educação não formal, as nossas escolas podiam ter mais atividades de educação não formal e privilegiar este espaço porque é muito mais participativo, é uma forma também de aprender muito melhor, e por isso eu acho que eles não estão assim tão sensibilidades ainda, mas nós estamos a trabalhar para isso. E exemplos assim muito práticos e rápidos de educação não formal que tu achas que era importante começarmos a ter? Por exemplo, nós fazemos várias sessões e costumamos ir a várias localidades, fazer sessões, por exemplo, construir o Plano Municipal de Desventude com os Conselhos Municipais de Desventude. Uma das coisas que nós fazemos muito é a discussão, participar de igual para igual. A questão aí é esta, é que toda a gente tem algo a trazer, tem algo a contribuir e que somos todos iguais, independentemente se somos presidentes da Câmara, presidentes do Conselho Nacional de Desventude ou meros fregueses, não é? Exatamente, e a prova é mesmo essa, é que nós vamos jogar este jogo, nós temos aqui a Presidente do Conselho Nacional de Desventude e eu que vamos jogar isto. Eu vou continuar aqui a ouvir as instruções e daqui a nada vou jogar, por isso até já. Ora bem, estou aqui com a Sara Amaral do Fórum da Juventude da CPLP, para quem não sabe é a comunidade de países de língua oficial portuguesa. Sara, o que é que é o Fórum, que eu sinceramente não estou bem a ver ainda o que é que é? Sim, o Fórum é uma plataforma que congrega os Conselhos Nacionais de Juventude do Espaço da CPLP, portanto neste momento temos sete. Tudo a falar português? Tudo a falar português, portanto há ali um entendimento comum e foi constituído em 97 na cidade da Praia e desde então tem-se vindo a aceitar uma colaboração entre estes Conselhos Nacionais de Juventude à volta de temas que são importantes para os jovens da lusófonia. Para além do português, que é comum a todos os jovens, haverá também coisas em comum e coisas que os diferenciam, presumo eu, por ser de diferentes países. Sim, exatamente, portanto estamos às vezes em diferentes níveis de desenvolvimento, por exemplo, para vários países da CPLP, a questão da saúde sexual e reprodutiva ainda está num estado... É uma prioridade, não é? É uma prioridade e para, por exemplo, Portugal se calhar não será tanto, mas por exemplo, questões do emprego é uma questão transversal a todos. A questão de empoderar os jovens para serem líderes dos seus próprios países e, por exemplo, questões de empreendedorismo jovem são questões transversais a todos os países. Há alguma declaração recente, resultado do fórum, algum tratado, algum conjunto de medidas? O fórum tem um plano estratégico da juventude e integra as conferências de ministros e é dessa forma que consegue influenciar as políticas de juventude no espaço e consegue colocar na agenda os tópicos que são importantes para eles e para os jovens das suas comunidades. Muito obrigado, felicidades para o fórum. Estamos aqui no espaço da Casa Ki com a Margarida. Neste momento não está aqui ninguém, mas ainda há pouco tempo estava uma dinâmica a decorrer. Margarida, fala-me um bocadinho o que é a Casa Ki. A Casa Ki é uma IPSS e trabalha com as questões de identidade de género, expressão de género, orientação sexual, igualdade de género. Portanto, a sede é em Lisboa, mas a resposta é a nível nacional, portanto, fazemos cobertura nacional, temos um gabinete de apoio à vítima para jovens LGBTI, portanto, lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e t-sexo, só para jovens até os 30 anos. Depois fazemos algumas fissões, que é o que nós estamos aqui a fazer. Temos consultas de psicologia, apoio social e depois damos formações a professores, escola, trabalhamos muito as questões de familiares, violência doméstica, violência familiar, bullying na escola, discriminações gerais da sociedade. Muita coisa, então. Mas, particularmente aqui no Dia Internacional da Juventude, que dinâmicas é que vocês estão a fazer? Pronto. Aqui, como os tempos se deram curtinhos, normalmente as formações são de duas horas, é bastante mais completa. Aqui, simplesmente, viemos com uma conversa de diferença, tentar perceber qual é a diferença entre o sexo, o género, falar das discriminações que há na sociedade entre homens e mulheres e fazer-lhes perceber aqui, se é que há muitos deles já percebem, portanto, é ótimo. Dando-nos um bocadinho de paz para o futuro. Eu reparei que tinham os cartões com algumas coisas escritas, são situações que vocês pedem para eles refletirem ou pensarem? Sim, são situações para eles refletirem, exatamente. Podem acontecer na escola, como, por exemplo, na festa final da escola, dão pulseiras azuis para os meninos e cor-de-rosas para as meninas, e se houver um casal gay, qual é a resposta que há? Pronto. Gostei-os assim. E o mais importante, a reação deles a isto? Os grupos variam muito, não é? Pronto, portanto, são diferentes backgrounds. Este último grupo foi muito positivo, já sabiam aquilo tudo. Eu vi que estavas um bocadinho emocionada. Nalguma questão? Há grupos que são mais, que nos dão esperança para o futuro. E depois há outros grupos que têm mais questões, muitos preconceitos já institucionalizados, mas muito postos pelos adultos, pelos professores, ou pela família, ou pela sociedade, o que ouvem repetem, não é? E isso às vezes também temos de desconstruir essa desconstrução. Exatamente. Ficamos aqui com esta mensagem de incentivo muito boa, uma mensagem muito positiva. Muito obrigada, Margarida. Estás nervoso? Nada. Kevin Stefani. Stefani, Stefani. Quem é que disse que era Stefani? É Stefani. Percebes? Stefani. Percebes? Percebes? Kevin, estás aqui a representar a Life Shaker, da Caparica, Monte da Caparica. Estás com uma bola de rugby na mão, presumo que saibas jogar rugby. Um bocadinho só. Um bocadinho, o suficiente, não é? Fala-me da Life Shaker, o que é que é esta associação? A Life Shaker? Oh, tanta coisa. Mas a Life Shaker é uma associação juvenil, trabalha com jovens e crianças no Monte da Caparica. O que mais? O que é que vocês fazem lá? Já percebi que é a rugby, não é? Temos rugby. Temos uma equipa de rugby? Duas. Escolina e feminina? Exatamente. Aliás, está aqui malta. O que é que sabe jogar rugby aqui? Façam ali uns passozinhos. Quero ver ali rugby bem acontecer. Ok. E tu jogaste a jogar rugby, só que não é a tua cena? Não. Então o que é que tu fazes lá? Eu sou técnico voluntário. Mas tu já foste participante, já participaste em cenas lá? Depois, como tenho muita cabeça. Ok. E humildade, não é? Tens humildade e cabeça. Não, mas a culpa é dos patrões. Os patrões dizem que tu tens responsabilidade, tens cabeça, tens potencial para ser mágico. E depois passei de tomar conta de uma ou duas atividades para passar a ser técnico voluntário. Ok. O malta está ali a fazer umas passagens. E lá! E a mesma equipa de rugby? De competição, não é? A mesma série? A série. Ó, aquele vai para o europeu, aquele um dia irá para o europeu, ela também está quase quase pronta. Isto é a série. E para além do rugby, o que é que vocês têm mais lá na associação? Agora estamos com dois projetos, Academias do Conhecimento, que é a Gulbenkian, e vai começar agora outra Academia do Conhecimento, como os mais novos, agora em setembro. Temos atividades desde natação, música, cinema, tudo e mais alguma coisa, tudo isso para poder desenvolver as competências das crianças e dos jovens, que é para poderem tomar... Eita! Aquelas... Oi, quem é que é? É a dama? Atento, meu, se quiseres entender. Agora não, momento. Que é para poderem escolher percursar alternativos melhores por causa da zona, mas supostamente é... Está sempre associada. Acessiva e não sei o quê, então, que é para... Olha, vocês têm o caminho do bairro, ok, mas podem escolher ter uma profissão, ter um trabalho, não fazer bebês muito cedo, têm tempo, essas coisas, e é mais ou menos isso. Kevin, valeu, pá. Deixa-me fazer aqui uma passagem, uma passagem. Como é que se... Tira a bola. Malta, malta, quem é que recebe? Quem é que recebe? Eu não sei tirar isto. É tirar maluca. Aí, estás a ver? Direto. Direto, Kevin. Valeu, mano. Agora, aqui comigo, tenho a Nilda, que é estagiária da CPLP, e é muito interessante. Eu quero saber exatamente o que é que tu fazes lá. Bom, neste momento, estamos a fazer recolhas de informações para uma nova plataforma que vai haver no nosso site. Eu estou a fazer recolhas de informações para, na sessão do ensino superior e ter acesso, para que as pessoas podem ter acesso às bolsas é que vão haver e todo esse tipo de informação. E qual é a área que tu mais gostas de trabalhar? Eu, por exemplo, a área que me desperta muita atenção é essa questão de mobilidade. Eu acho que a mobilidade é uma coisa que desperta atenção aos jovens, porque eu acho que os jovens agora queremos estar sempre a viajar e a conhecer pessoas novas, e eu acho que é uma coisa que me desperta atenção. Todos os jovens querem passear, mas tu és muito novinha, tu tens de idade? Ah, 23 já. Mas novinhas, novinha. Estás a estudar ainda? Sim, estou a terminar os meus estudos em Línguas para Relações Internacionais, em Maragança. E projetos para o futuro? É, pois é, agora eu acho que seria bom, seria muito bom, mas eu acho que agora o mestrado seria. E o que é que tu achas que é importante nós pensarmos ou refletirmos e também no estágio que estás a fazer? Eu acho que é importante que os jovens têm que ter voz. Nós, eu acho que agora só queremos que tudo venha a nós, mas eu acho que nós temos que começar a correr atrás do que é que nós queremos e dar a voz aos jovens, eu acho que é isso. E achas que dias como este são capazes de fazer isto? Eu acho que sim, definitivamente. Muito obrigada, Nilda. E mesmo estas palavras para incentivar os jovens que nos estão a ver lá em casa. Muito obrigada e até ao Brasil. Mais um projeto do IPDJ, mais uma menina, desta vez é a Simone, que nos vai falar sobre as florestas. Que projeto é este? Então, o projeto das florestas é um projeto do IPDJ em que as associações podem organizar então ter jovens dentro deste projeto. No caso da minha associação, já participamos neste projeto há bastante tempo, mas no ano passado criámos um posto de vigia no ponto mais alto da nossa aldeia. Como a nossa aldeia é rodeada de floresta, os jovens acabam por ter uma vista sobre a grande área do Conselho de Rio Maior, o que acaba por ser muito útil na vigia então das florestas. E quantos jovens é que participam neste momento? Neste momento temos 20 jovens, alguns são voluntários do projeto EVS, outros estão mesmo, a maioria está dentro do projeto das florestas e também temos voluntários mesmo da nossa associação que fazem esta vigia todos os dias. E por exemplo, eu podia entrar para esse projeto? Sim, basta inscrever-se na plataforma do IPDJ, Programas da Juventude e participar vai inscrever-se através da nossa associação, aparece lá no projeto de florestas para se inscrever, por exemplo, na H2O e depois faz os horários de vigia e de patrulha das florestas connosco. A H2O que é? Para quem não sabe. Uma associação de jovens de Arroquelas que já foi criada em 1996 e temos vários projetos em várias vertentes, uma delas então é a floresta e temos também intercâmbios e projetos EVS, entre outros projetos que... Qual é o retorno que vocês têm deste tipo de participação? Acho que é mesmo saber que estamos a conseguir ser úteis e como jovens, conseguir ser úteis para conseguir fazer algo por nós, porque é pensado por jovens, para jovens e para a aldeia e para toda a gente da nossa aldeia e arredores, pelo menos na vigia em que conseguimos vigiar grande parte da zona. E a comunidade dá valor a isso? Vocês conseguem ajudá-los mesmo? Sim, sim, eu acho que pelo menos o retorno da comunidade em termos de, acho que se sentem um bocadinho mais protegidos se houver um incêndio, sabem que está lá alguém em cima a vigiar e que vai avisar com mais antecedência o início desse incêndio, por exemplo. Muito bom, uma excelente mensagem até para esta altura de verão. Muito obrigada, Simone. Bom, trabalha aí pelas florestas fora. Aqui comigo tem o Gonçalo, que é um jovem participante do programa Emprende Já. Olá, Gonçalo, tudo bem? Está tudo bem, obrigado. Sabes que também eu participei no Emprende Já. Não me digas. Digo, já te contei há um bocadinho, já sabia. Olha, fala-me um bocadinho sobre o Emprende Já, como é que foi? Portanto, o Emprende Já é um pequeno, foi uma pequena oportunidade que foi sugerida pela Eduarda Costa, que está ali atrás. É um projeto que consiste basicamente durante seis meses de aulas, de quais aprendemos várias coisas sobre noções de financiamento, contabilidade e depois noções mais avançadas sobre como gerir uma empresa, etc. Durante esses seis meses nós estamos em um ambiente dinâmico com outros jovens empreendedores que também têm uma ideia, querem avançar com a vida, para depois conseguirem receber um financiamento e conseguirem abrir uma empresa e continuar com os seus projetos. E para tu concorreres ao Emprende, já tu tiveste ter uma ideia, que é isso que nós queremos saber. Qual é a tua ideia? Portanto, a minha ideia é... Tu vais-te rir, boé. A minha é pior. Não, foi. Criar insetos para a alimentação humana. Isso é muito fixe. Explica lá isso, agora quero saber. Pá, portanto, esta ideia surgiu-me quando eu estive... Pá, eu desde puto que adoro criar insetos, eu adoro insetos e os meus pais tiveram sempre um restaurante, mas por favor, nunca me ia meter lá os meus insetos, a minha mãe matava-me. Mas sempre tive essa curiosidade de aliar os insetos à culinária. Surgiu-me então, em jeito de desafio, um senhor amigo meu, que entretanto fundámos uma empresa, uma associação que é o Portugal de Insectos, e para exatamente promover a entomofagia, que é o consumo de insetos. E essa ideia ficou a remoer, ele mandou-me a ideia, estava indo a trabalhar no INHAVE, e eu pensei assim, apá, depois do meu mestrado, não tenho nada para fazer, não estou aqui, não diria que estou sem rumo, mas não tenho assim uma direção para já. Então, pensei, acreditei-me no centro de emprego, depois surgiu esta ideia, assim, apá, já, vou avançar com esta ideia, que é o que eu estou mesmo a precisar. E foi o que aconteceu. Agora, já tenho uma sala onde eu estou a começar a criar os meus grilos, tudo de uma forma extremamente inovadora, que é para depois conseguir vendê-los finalmente. Mas isto é muito ruim, mas tu comes mesmo os insetos? Sim, comes. E são bons? São muito bons, pá. Mas isso dá para encher a barriguinha, que é o que a malta quer saber. E dá para encher a barriguinha, exatamente, e consome menos que as vacas. Portanto, o problema da nossa alimentação atual é que é mesmo muito taxante sobre o meio ambiente. Portanto, olhamos para a vaca, para o exemplo da vaca. A vaca precisa de comer 10 kg de comida para produzir 1 kg de carne. E para além disso, produz muito metano, percebemos que todas as vacas, pronto, dão-me puns. Consomem muita água, etc. E consomem também muito campo. E nós estamos a devotar cada vez mais recursos e cada vez mais espaço do Amazonas para alimentar, pronto, as vacas. E se nós conseguimos pegar, finalmente, noutro bicho, consegue converter muito mais facilmente esses recursos para o nosso próprio sustento, então é muito melhor. Estou a falar, por exemplo, dos grilos, que é o inseto que eu escolhi. Porquê? Porque, primeiro, tu associas a que é o grilo, por exemplo? Eu só sei que eles fazem gril-gril. Não. Ah, não és do campo, e pá. Mas gosto muito do campo. Pronto, quando eu penso no campo, por exemplo, penso nesta paisagem, penso aqui, é mesmo muito bonito. E quando eu estou, finalmente, quando eu finalmente escolho o produto, então é assim, pá, vai ser mesmo com o grilinho. Olha, eu vou-te dizer uma coisa, Gonçalo. Eu sei que há uma pessoa que vai gostar muito disto. Ah, tem que olhar para onde? Pode olhar para mim, pode olhar para cá, pode olhar para onde quiser. Há uma pessoa que vai gostar muito disto, que é o Rui Unas, que vai ter muita curiosidade disto. E vai querer provar os grilos que tu estás a criar. Ainda não posso vender, porque está afetado. Ah, que pena, pois é. Está afetado, mas depois... Mas olha, eu quero ser a primeira cliente, pode ser? Pode ser, está resolvido. Então fica combinado. Muito obrigada, Gonçalo. E o maior sucesso para o teu negócio de grilos. Olá, Madalena. Olá. Está tudo bem? Sim. Nervosa? É muito. Ela não estava, mas agora acabei de ficar. É basicamente isto. Madalena, tu que participas na OTL, que eu já descobri que é a ocupação de tempos livres, o que é que vocês fazem lá? Nós basicamente ocupamos os tempos livres das crianças, nomeadamente as férias de verão, que é onde eles estão mais tempo desocupados e nós, na casa 6, ocupamos o tempo deles. Ok. Como é que tu te inscrevestes? Como é que é possível ocupar os tempos das crianças? Eu fui diretamente à casa 6 e inscrevi-me, pedi-me para me inscrever e pronto. Eles inscreveram, fui aceito e depois comecei a trabalhar. Ok. Sempre no verão, em que tipo de atividades? Há variadas, às vezes até parcerias que eles têm e nós vamos fazendo atividades. Nós, às vezes, vamos para as escolas, lá perto, e eles vão lá para o ginásio, os rapazes adoram jogar futebol, eles jogam futebol, vamos à praia, já fomos ao Museu da Ciência Viva e atividades assim. Já me confessaste que aqui mesmo, no Dia Internacional da Juventude, vocês também estão a acompanhar os jovens, não é? Sim. As crianças, neste caso. Como é que está a ser? Estou-se a portar bem? Sim, nós trouxemos o grupinho dos mais velhos, logo sim. O que é que é o grupinho dos mais velhos? Isto normalmente é por que idades? Eu penso que seja dos 6 aos 18. E depois há um grupo que é dos mais jovens, que é o grupo 1 dos mais pequenininhos, depois há o grupo 2 dos médios e o grupo 3 dos mais velhos. E para quem está lá em casa e está a pensar, agora que eu estou aqui de feiras e não tenho nada para fazer, que mensagem é que tu darias para os jovens, neste caso, ajudarem a ocupar os tempos livres das crianças? Que mensagem é que achas que é importante passar? O que é que tu recebes destas experiências? É assim, eu desde o ano passado trabalho com as crianças, que vejo que como elas estão ocupadas, elas gostam. Há umas que têm aquela de, ah, não gostam, quer fazer, não sei o quê, mas elas gostam. E eu acho que mais vale estarem ocupadas do que propriamente desocupadas. E se houver um espaço perto de casa, assim, que ocupe o tempo, eu acho que era bom inscreverem-se. Então pronto, malta, está aqui o convite, inscrevam-se todas, vão todos, se tiverem idade para tomar conta deles, vão tomar conta deles. Se forem mais novinhos, vão participar e vão dar dois de cabeça a estes meninos. Muito obrigada. Obrigada. Aqui ao meu lado já tem os grandes vencedores do Orçamento Participativo Jovem que nos vão explicar os seus projetos. E a primeira é? Filipe. E o meu projeto, chama-se Portugal é Contigo e quero apresentar a todos os portugueses os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e mapear todos os projetos que trabalham com eles, fazer a maior plataforma de sustentabilidade para Portugal inteiro, com todas as ideias, soluções para todos partirmos para a ação e uma agenda global, mapas para todos contribuírem-nos para um desenvolvimento sustentável. E a seguir temos a? Eva. O meu projeto chama-se Plástico Zero e a ideia é muito simples. Acabar com o plástico nas escolas do Conselho de Tomar e Alcaneira, dando uma garrafa a cada um e instalando dispensadores de água nas escolas. Muito bem, muito obrigada. Eu sou o Diogo Almeida, dos Bombeios Voluntários de Condeixa e o meu objetivo e a minha proposta era falar sobre engariar as pessoas para o voluntariado e ao mesmo tempo ajudar os bombeios numa causa que está cada vez a diminuir e numa altura que bem precisamos deles. Olá, o meu nome é Nuna Lovia e o meu projeto é uma rádio, é um sound car, é fundamentalmente um projeto de inclusão social para a zona da margem sul. Obrigado. Muito obrigada. Olá, o meu nome é Miguel Vila de Brito e o meu projeto é Centro de Recuperação e Investigação do Camaleão do Algarve e o objetivo é claro, é salvar os camaleões do Algarve. Obrigado. Muito bom, muito obrigada. High five a todos e obrigada pelos vossos projetos. Obrigada, malta. It's not enough to listen to young people and provide a seat at the table. We need to take a seat at your table.